Se aqui ninguém dá, é uma expressão figurada, porque aqui ninguém dá nada. Se eu estou escravizado, escravidão é o regime econômico, em que a pessoa trabalha e não tem direito ao salário, porque eu não sou nocivo. Eu estou aqui, não me deixaram sair do país porque preciso da minha pessoa. E eu não preciso de ninguém. Para viver nessas condições, não me falta lugar em qualquer lugar do mundo. Não me falta lugar para viver nessas condições. Então, não estão comigo escravizados. Eles não encontram qualquer um, qualquer pessoa, para fazer o que eu estou fazendo, o que eles estão ganhando, nas condições que eles estão ganhando.